Deus apaga o teu pecado. Glória a Deus! Toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao nosso Criador. Ele apaga as nossas transgressões. O livro de Miquéias diz que Ele se esquece da nossa transgressão. Não é porque Deus tem amnésia, é porque Ele apaga com o sangue de Cristo o meu e o seu pecado. Por isso, se hoje, aqui no Bom Dia Jesus, nessa oração da manhã, aliás, fique comigo até o final, eu quero orar por você, pela tua casa, oração de proteção e libertação. Se hoje você acordou mal, consciência pesada, sentimento de culpa, você pecou de novo. Esses dias no Instagram, uma amiga colocou assim, Ivan, pequei de novo, o que eu faço? A pessoa não aguenta mais pecar. Esse é o teu caso. Você já prometeu milhares de vezes que você vai melhorar, que você vai ser uma pessoa melhor, que você não vai cair naquele pecado e você cai. Talvez seja masturbação, pornografia, cerveja, cigarro, maconha. Talvez seja adultério, talvez seja homossexualidade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que você está sofrendo. Eu não sei. Eu não sei o que está tirando a tua paz, o que está acabando com você e te afastando de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando a gente peca, pode observar, a gente perde a vontade de orar, perde a vontade de ler a Bíblia. Parece que um pecado chama outro pecado. É difícil. Sabe, pode ver, a pessoa que está tentando parar de fumar, a primeira orientação é corta o café, porque uma coisa chama a outra. Também pecado é assim. Pecado chama pecado. Pecadinho chama um pecado maior, que chama um pecado maior, que chama um pecado maior. Você sabe que existe um equívoco por aí, né? As pessoas acham que não existe diferença de pecadinho e pecadão. Já ouviu isso aí por aí? É claro que isso é um equívoco. É claro que existe diferença para Deus de uma criança pegar um lápis que não é dela e colocar dentro da mochila, e o outro que dá um tiro na cabeça do pai. É claro que existe gradação de pecado. Qualquer pecado não confessado gera morte. Nesse sentido, são iguais. Mas as consequências nessa vida e na eternidade, obviamente, que são diferentes. É claro que a gente... Todo pecado machuca a Deus. Mas existem pecados que dilaceram o coração de Deus. Sabe, Deus quer apagar os teus pecados. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, na Bíblia, Deus dizendo isso para você. Porque não sou eu, não é o Ivanzinho aqui dizendo, Oh, Deus te perdoa. Não, é a Bíblia que diz. E se a Bíblia diz, ela está certa. E se você falar assim, não, mas eu não mereço perdão. Não se preocupe, ninguém merece. Não, Ivan, mas eu sou o pior de todos. Não se preocupe. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tem um pedido de oração. Tem alguma coisa aí ferindo o teu coração? Coloque aqui nos comentários. Nós vamos orar. Esse é um ministério de intercessão, de oração. Vamos orar uns pelos outros. Clamar a Deus. E os milagres estão acontecendo. Se você depois tiver curiosidade de entrar em qualquer um aqui, Bom dia Jesus, e olhar ali, você sempre vai encontrar pessoas pedindo e pessoas agradecendo porque receberam a bênção de Deus. Olha só o que diz aqui, no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Olha só, citando Davi, o que que Paulo diz? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquele que tem o pecado apagado. E Deus quer apagar o teu pecado. Amém? Você diz amém? Você quer que os seus pecados sejam apagados? Então o código espiritual hoje é uma palavra só pra você. Você que nunca escreveu aqui. A palavra é amém, que significa assim seja. É isso que significa a palavra amém. Assim seja. Então você vai escrever aqui amém. Amém é com dois M's, tá? De Maria. Amém. Você vai escrever amém. Porque Deus perdoa o teu pecado. Porque Deus apaga o teu pecado. Porque Deus joga os teus pecados nas profundezas do mar. Porque Ele ergue você. E Ele diz ninguém vai te acusar, ninguém vai te condenar. Porque eu vim te salvar. O único que poderia nos condenar. Jesus Cristo, santo e perfeito. Ele não veio nos condenar. Ele veio nos perdoar. Ele veio nos salvar. E é assim que você deve se sentir no dia de hoje. Perdoado. Renovado. Salvo em Jesus. Então ergue essa cabeça. O diabo faz você pecar e ele ainda pisa no teu pescoço pra você não se levantar. Mas em nome de Jesus você vai se levantar hoje. E pelo poder de Deus você vai resistir à tentação. Pelo poder e pela graça dEle você vai vencer o mal na tua vida. E todo vício, toda prisão que existe na sua vida cairá por terra. Porque existe poder no nome de Jesus. E nós estamos clamando no nome que é sobre todo o nome. Não importa a sua igreja. Você crê que o nome de Jesus é poderoso? Crê que há poder no nome de Jesus? Vai escrevendo aqui nos comentários. Amém. Amém. Concorde. Diga assim seja. Há poder no nome de Jesus pra libertar você, pra libertar seu filho, pra libertar sua filha. Sabe, Deus é maravilhoso. Eu vejo nessa comunidade que eu estou formando ainda, chamado Filhos pra Eternidade. Nessa comunidade ali a gente chora, a gente ora. É uma mentoria. E uma vez por mês a gente se reúne ao vivo pra orar, pedir, agradecer, pra estudar a Bíblia, pra ter orientação. E nessa sala de guerra, às vezes a gente fica três horas ao vivo. Isso não tá na internet, não. Não tá aberto, não. É só pras minhas alunas, meus alunos, os mentorados, que a gente tem aprendido coisas lindas e a gente tem visto o poder de Jesus quebrando as correntes da destruição, da miséria, do pecado na vida dos nossos filhos. Há poder no nome de Jesus pra resgatar teu filho e tua filha. Há poder no nome de Jesus pra resgatar e curar as tuas feridas, pra salvar o teu casamento, pra fazer você andar pra frente e não pra trás. Há poder pra perdoar os pecados. E se ele tirou o pecado do mundo, ele pode tirar qualquer vício, qualquer problema, rebeldia, indiferença da vida e do coração do teu filho e da tua filha. Você precisa crer. Você precisa acreditar nisso. Nós vemos com os nossos olhos o poder de Cristo na vida dos pais e dos avós, nessa comunidade, filhos pra eternidade. Eu louvo a Deus, porque essa comunidade é uma comunidade de fé, de oração, onde nós clamamos pelo Espírito Santo e os milagres têm acontecido. E Deus, o Deus dos milagres, quer fazer um milagre na sua vida, quer libertar você e quer apagar os teus pecados. Então você digita amém, amém e amém. Querido, você ama Jesus? Você ama o reino de Deus? Você quer ver Jesus voltando nas nuvens dos céus? Você quer apressar a volta de Jesus? Você não aguenta mais esse lugar? Então nos ajude a pregar o Evangelho. Todas as manhãs eu coloco pra você aqui a chave Pix, que é ministériovansaraiva.gmail.com ministériovansaraiva.gmail.com Deus usa os seus recursos para irmos mais longe, para que o reino de Deus avance. Eu lembro de Jesus olhando a ofertinha da viúva, que entregou a menor de todas as moedinhas, a menor de todas elas, mas ela deu ali tudo o que ela tinha, ela deu o coração, ela deu a vida ali. E Deus disse, ninguém ofertou mais do que ela. Entende que oferta, doação, não tem a ver com valor monetário, tem a ver com o coração. Tem a ver com o coração. Por isso eu digo a você, se a sua oferta, aqui nesse ministério ou na sua igreja, não tem a tua alma, a tua vida, o teu coração, nem adianta dar. Sabe por quê? Lógico, Deus vai usar o recurso para pregar o Evangelho. Claro, agora isso vai salvar você, vai trazer alegria para o teu coração? Não, às vezes só traz amargor. Tem gente que faz uma oferta com dor no coração, ou tentando comprar a Deus. Coitado dessa pessoa, coitada dessa pessoa. Não sabe o pecado que está fazendo ao dar a oferta com um coração rancoroso. Jesus Cristo diz assim, a Bíblia diz, né? Que Deus ama quem dá com alegria. A gente precisa fazer avançar o reino de Deus. Vamos fazer juntos? Faça a sua oferta, faça a sua doação. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor pode quebrar todas as correntes. Obrigado porque não precisamos, por nós mesmos, vencer os vícios e o pecado que habita em nós. Obrigado porque o teu Filho, Jesus, venceu o pecado, venceu a morte e prometeu que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Senhor, estamos cansados de pecar. Nós precisamos da tua libertação. Queremos que o Senhor, pelo sangue precioso de Cristo, apague os nossos pecados. Que o Senhor perdoe os nossos filhos. Que o Senhor perdoe, Senhor, todas as coisas erradas que porventura eles estejam fazendo. Abençoe, Senhor, essa comunidade, filhos para a eternidade, que tem salvado tantos jovens, tantos adolescentes. Por favor, Jesus, continue demonstrando o teu poder e a tua graça. Bondoso Pai, multiplica as bênçãos de cada pessoa que compartilha, que prega o Evangelho, que faz a sua oferta, a sua doação com alegria. Fica, Senhor, conosco. Salve-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.